e fala galera do canal cedrix react cedrix mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo aí para vocês mais uma reação do canal galera e hoje a gente vai estar reagindo aí a mais um rap o rap do canal do Taos e esse rap aí galera é o rap do Luffy do One Piece né que é o rap tributo número 6 galera espero que vocês curtam a reação não esqueça de deixar o like seu comentário inscreva-se aí no canal do cedrix ajude o cedrix a tá crescendo aí com o canal galera e ative o sininho da notificação para sempre ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal beleza então galera então solta a vinheta Beleza então galera vamos para mais uma reação o rap do Luffy do One Piece o mais um rap do Taos o rap tributo de número 6 em 3 2 1 reagindo caraca galera 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 não esqueça de se inscrever no canal do Taos em hein caraca 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 Uh! Massa! O rei dos piratas Então aprenda bem Caraca! Nossa! Uh! Caraca! Caratau, você é fera demais, mano! Uau! Uau! Yeah! O rei dos piratas Cara, que maneiro! Uau! Link do vídeo aí original do canal do Taos nas descrições aí, galera! Caraca! Eu não vou ignorar a maldade na minha frente Eu fecho os meus punhos e encerro bem os dentes Mesmo que meus aços sejam consequentes Caraca, mano! Top demais, mano! O rei dos piratas Show de bola, galera! Tá aí, galera! Tá aí, galera! Esse aí foi mais um rap aí do canal do Taos Player Taos O rap do Luffy do One Piece Muito maneiro, galera! Gostei demais aí desse rap, galera! Espero que vocês tenham gostado também Não esqueça de se inscrever aí no canal do Cedra que se dá aquele apoio aí Beleza, galera? Fui!